Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, não esquece de avaliar o conteúdo e já me siga para acompanhar maiores informações. Infelizmente, dessa vez a informação não é boa. A Vitória, a menina que estava desaparecida, encharqueada no interior de São Paulo, Vitória Lohane, de apenas 14 anos, ela desapareceu já há alguns dias, há 8, 9 dias ela estava desaparecida, e ela foi encontrada hoje pela manhã encharqueada, sem vida, são as últimas informações em relação a esse caso. Então, as buscas pela Vitória, infelizmente, terminaram e agora falta encontrar a Yasmin, que é a menina também, que havia desaparecido na mesma localidade alguns meses atrás e a polícia, desde o início, suspeitou que existe um maníaco por trás dos dois desaparecimentos, até mesmo pelas características das duas, elas parecem ser irmãs de tão parecidas, mas, na realidade, elas não tinham nenhuma ligação uma com a outra. A Yasmin tinha 18 anos e a Vitória, apenas 14, como eu disse, elas desapareceram no mesmo trajeto ali próximo da lanchonete, onde a Vitória teria ido naquela noite em que ela desapareceu e não voltou para a casa da mãe. Finalizando o vídeo por aqui, obrigado se você assistiu até o fim e não esquece de compartilhar com alguém que acompanhou esse caso desde o início e também de deixar o seu comentário. Tchau, tchau e até a próxima!